Essa é pra você que quer sentar Essa é pra chegar metendo o louco no bailão Se divertir e balançar Pra estourar o grave do paredão Quando a sua bunda escutar Esse beat tocar Ela bate no chão Bate, bate, bate Quando a sua bunda escutar Esse beat tocar Ela bate no chão É lembras, ela quica no grau Ela fica Bota, bota, bota Bota, bota o grave pra tremer Bota, bota, bota o grave pra tremer Bota, boca, boca, boca O grave batendo Ela descendo a mente Bota, boca, boca, boca O grave batendo Ela descendo a mente Bota, bota Quando a sua bunda escutar Esse beat tocar Ela bate no chão Bate, bate, bate Quando a sua bunda escutar Esse beat tocar Ela bate no chão É lembras, ela quica no grau Ela fica Bota, boca, boca, boca O grave batendo Ela descendo a mente Bota, bota, bota o grave pra tremer Bota, bota, bota o grave pra tremer Bota, bota, bota O grave batendo Ela descendo a mente Bota, bota, bota O grave batendo Ela descendo a mente Bota, 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 bota O grave batendo Ela descendo a mente Bota, bota, bota Transcrição e Legendas por Quintena Coelho